Nesse vídeo, eu vou te apresentar 7 funções sensacionais do CapCut que usa a inteligência artificial. O CapCut está inovando bastante nessa área e principalmente na área de edição de imagens. E nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar 7 funções incríveis do CapCut que usam IA e vão tornar a sua vida muito mais fácil. Então, deixa o seu like aqui se você curte esse tipo de vídeo e se quiser também ajudar o nosso canal. Agora, vamos para o vídeo. A primeira função maneira de inteligência artificial que eu queria te mostrar é a criação de imagens através de textos. Sabe, criar uma imagem de um texto, aquelas imagens muito boas? Então, no CapCut dá para fazer isso aqui e de graça. Você vai clicar aqui, naquilo da tela inicial mesmo, você vai clicar em texto e imagem. Por enquanto, está gratuita essa função. Você vai clicar nela e aqui, já até criei algumas imagens já. E eu vou te mostrar aqui, tudo que você tem que fazer para criar uma imagem do zero é escrever aqui, em português mesmo, o que você quer. Por exemplo, homem comendo pão com o celular na mão. Aí você clica aqui em gerar. Daí ele vai gerar 4 imagens para você. Você vai escolher uma depois. Olha só, ele me gerou 4 imagens. Deixa eu ver qual é mais interessante aqui. Essa aqui parece interessante, olha só. Daí se você quiser essa imagem, você vai primeiro clicar aqui em amplificar, que ele vai melhorar a qualidade dela. Daí vai te dar só ela aqui sozinha. Se der um erro, você tenta novamente, que vai dar tudo certo. Daí aqui, olha, ele já deu uma aprimorada na imagem. E se eu quiser salvar ela na minha galeria, é só clicar aqui em exportar, que eu salvo ela na minha galeria. Eu também posso editar um vídeo com ela se eu quiser. Se você clicar aqui em inspiração, você vai ver aqui algumas inspirações de prompts, de modelos de criação. Se você clicar, você pode ver aqui, olha, o que a pessoa escreveu para sair sem resultado. Se você quiser usar o mesmo, é só clicar em usar prompt, que vai vir aqui para o seu texto. Você pode estar criando aí uma imagem nova, beleza? Outra opção bacana que eu queria te mostrar é aprimorar fotos que estão sem qualidade. Igual aquele aplicativo lá, Remini. Agora o CapCut faz isso por aqui mesmo. Se você clicar aqui em expandir, você vê mais opções que tem dentro da tela inicial do CapCut. E aí que eu queria te mostrar agora é essa daqui, olha. Aprimoramento de imagens. Por enquanto está grátis. É a última opção aqui. Aí você vai só escolher uma imagem. Vou escolher essa imagem aqui minha, que está um pouco sem qualidade. Vou te mostrar o tratamento que ela vai fazer. Ela fica torta assim, mas quando você salvar ela vai ficar de boa. Olha só, aprimorrei a imagem. Olha só como é que ela está. Daí eu vou te mostrar como é que estava antes. Olha só como é que estava. Estava um pouco sem qualidade, um pouco ruim. Mas isso aqui ficou bem melhor, olha só. Tem muito mais qualidade. Vou apagar essa imagem aqui do canto. E vou tentar salvar essa foto aqui. É bom você virá-la aqui para cima. Tirar o zoom e encaixá-la aqui na tela inteira. Assim mesmo, olha. Depois que ela estiver assim, você clica aqui em exportar. E você vai estar salvando a sua imagem. Olha só. Daí ela fica certinha aqui na sua galeria. Gostou dessa função? Então continua no vídeo que vem coisas melhores ainda que eu vou te mostrar. Tá? E outra função interessante aqui de inteligência artificial é essa aqui, plano de fundo de IA. Você pode trocar o fundo de imagens com inteligência artificial. Clicando nela, você vai escolher uma imagem da sua galeria. Vou escolher desse smartwatch aqui. E o que eu vou fazer aqui vai servir para uma outra coisa que eu vou aplicar depois. Daí aqui, vai ter várias categorias de fundo. Outdoor, interior, flores. Vamos botar isso aqui de estúdio mesmo. Você bota aqui. Você escolhe um aqui e vai aguardar. E olha só. Ele vai criar aqui um fundo. E você vai escolher aí o que você achar melhor. Bom, eu achei que esse aqui ficou bem bacana. Então eu vou salvar ele aqui. Vou clicar. É só clicar em exportar. E com isso aí dá para você colocar fundo em qualquer coisa, tá? Pode ser em imagens de pessoas, produtos. Tanto faz. Você vai clicar em concluído. E pronto. Tá salvo. E uma coisa interessante é que o CapCut quer até superar o Canva agora. Agora você pode criar um banner com inteligência artificial. É só você dar as informações para o CapCut que ele vai criar para você automaticamente. Se você quer um thumbnail para o YouTube, ele vai te dar. Se você quer um poster para o Instagram, ele vai te dar. É só você descrever como você quer. Vamos lá? Então eu vou clicar aqui em poster de IA. Que é a opção que a gente vai usar para fazer isso. Ela é gratuita, tá? Aqui tem um exemplo. Olha, ele vai criar várias imagens para você. Vai dar nas informações que você der. E para isso, basta você pegar aqui uma foto para o seu poster. Você vai clicar aqui em foto e vai carregar uma foto. Eu vou criar essa foto aqui com o fundo azul. Que é a que eu criei lá na função anterior que eu te ensinei. A foto vai ser carregada. Ele já escolheu a categoria aqui, que é um de produtos eletrônicos. Olha só. É bom você colocar a categoria certa. Tem categoria de roupa, animais, lar, exercício. Dependendo do que você quer criar, você vai escolher a categoria aqui. E dependendo da intenção também da imagem. Por exemplo, a intenção aqui, está qualquer intenção. Mas eu vou decidir aqui uma intenção para o poster. Pode ser uma promoção. Eu quero que tenha uma promoção desse relógio. Eu quero dar a opção visual para experimentar. Eu quero exibir o produto apenas. Você pode escolher, tá? Então eu vou colocar aqui a exibição do produto. Eu vou escrever aqui a descrição de como eu quero. Para a imagem ser gerada. Por exemplo, posso colocar aqui. Novo Smart Watch. Moderno e de qualidade. Eu não entendo nada sobre isso, tá? Vamos estar aqui com 25% de desconto. Na loja Revolução Móvel. Vamos lá. Pronto. Coloquei aqui uma descrição. Isso aqui é um roteiro inteligente. Se você quiser fazer uma coisa mais avançada, você pode colocar aqui também. Roteiro avançado. Que ele pegou as mesmas informações que eu coloquei lá. Aqui eu posso colocar minhas informações para contato. Por exemplo, Instagram Revolução Móvel. Aqui onde está escrito Shop No. Colocar Compre Agora. Daqui você escolhe o tamanho da imagem. Esse tamanho aqui é perfeito para Instagram. Mas se você clicar aqui, você pode ver que tem tamanho para Story. Tamanho para capa do YouTube. Vídeo, Twitch e etc. Vou colocar aqui em Publicação Instagram. Daqui você clica em Gerar. Que ele vai gerar aqui várias imagens. Baseada no que eu pedi. Olha só. Ele criou aqui vários burners. Alguns são bem feios mesmo. Mas como ele dá várias opções, dá para a gente escolher o que fica melhor. Por exemplo, olha só esse daqui. Vou clicar nele. E olha só que bacana. E o texto como está em inglês, pode ser traduzido. Só clicar aqui em Editar. Que você vai lá para a área de edição de texto. Olha só. Daí eu posso clicar nesse texto aqui. E está editando ele do jeito que eu quero. Posso até trocar o modelo dele, o design, etc. E os que mais gostei foi esses dois aqui. Esses que estão aqui do lado um do outro. Esse aqui também é bacana, olha só. E alguns são um pouco errados mesmo. Porque essa função aqui parece que é nova no CapCut. E eles devem estar aprimorando ela ainda para ficar ainda melhor. Eu acho que nenhuma inteligência artificial de criação de banner está muito boa ainda. Porque é uma coisa muito nova mesmo. Mas dá para tirar umas coisas bem bacanas aqui. Se você souber descrever bem o que você quer. Agora vamos para a próxima opção. Que é bem bacana também. Você aí vende algum produto? Vende roupa? Vende um relógio? E quer botar esse produto numa loja só que com um modelo vestindo eles? Relaxa que você não precisa mais contratar um modelo para fazer isso. Aqui no CapCut você pode colocar uma roupa e um modelo com inteligência especial. É só você clicar aqui em modelo de IA. Olha aqui. Eu já tinha feito com essa camisa verde aqui. E vou te mostrar como eu fiz. Aqui vai aparecer vários modelos. Olha só. São pessoas aqui geradas por inteligência artificial provavelmente. E você pode trocar essas roupas que elas estão vestindo. Ou colocar um relógio nelas. Baseado na foto que você tem aí. Por exemplo. Vou pegar esse cara aqui. Não, esse aqui. Eu vou selecionar ele e vou vestir uma imagem que eu peguei do Google nele. Vamos lá. Vamos pesquisar aqui um casaco. Um casaco. Pegar essa imagem aqui. Casaco dos Beatles. Que está na Shopee. Você salva essa imagem no seu celular. Depois de salvar você entra no CapCut. Clica aqui em expandir. Clica em modelo de IA. Você vai aqui em modelo. Você vai escolher o modelo que você quer que vista a roupa. Vou escolher esse cara aqui de novo. Olha só. Clica nele. Clica aqui no V. E aqui em produtos. Você vai selecionar a foto do produto que quer botar nele. Como eu já adiciono essa camisa verde. Ela está aparecendo aqui. Mas como eu quero adicionar o casaco. Eu vou clicar aqui em mais. E vou pegar a foto do casaco aqui. Vou selecionar ela. E clicar em adicionar. Daí ele vai carregar aqui. Daí carregou aqui. Daí eu vou escolher as poses que eu quero para o meu modelo. Aqui eu sou obrigado a escolher uma. Mas você pode também escolher essa daqui. Você pode pegar várias fotos. Dependendo de quantas você quer. Daí você clica aqui em gerar. Que vai gerar todas as que você pediu. Daí aqui. Já saiu uma. Dois. E olha só. Ficou muito legal. Nem parece que a inteligência artificial botou a roupa nele. Depois é só você clicar aqui em exportar. Que você vai salvar as quatro imagens no seu celular. Olha só como ficou incrível. Nem parece que isso aqui foi feito com inteligência artificial. Parece que o modelo realmente vestiu a roupa. E a nossa sexta função que usa inteligência artificial aqui no CapCut. É remover o fundo de uma foto. Para isso você vai entrar aqui no CapCut. Clicar em expandir. E clicar nessa penúltima opção. Remover plano de fundo. Vai clicar nela. Vai selecionar a foto que você quer remover o plano de fundo. Por exemplo. Vou selecionar essa daqui. Que é a minha foto. Dá para ver que o plano de fundo é bem complexo. Mesmo assim. Ele vai detectar aqui ó. E remover o plano de fundo. E vai deixar apenas eu. Sem fundo. Aí você clica em exportar. E pronto. Já tirei o fundo na minha foto. E agora eu posso usar ela aí para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar. E agora eu posso usar ela para colocar em qualquer lugar.